Hello guys! What's up? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Thales, este é o meu canal sobre o ensino do inglês. Temos conteúdos do nível básico ou avançado. Falamos sobre vocabulário e gramática. Temos cinco playlists. Tudo que começa com a palavra basic, dá uma olhada nas playlists e nos vídeos. Tem a palavra basic ou básico, terá explicações em português. E contém Intermediate Advanced ou Advanced no início do vídeo. Quer dizer que é inteiramente em inglês, porque se refere ao nível intermediário avançado. Anunos, estudantes entusiastas do inglês que entendem conteúdo 100% em inglês. Então você pode escolher o nível que você quer. Mais de 600 vídeos, cinco playlists, confere lá. Alright? But before we begin, subscribe to my channel, hit the notification bell to get the latest from my channel. Assine o canal, ative o sininho da notificação pra receber as atualizações. Este é um vídeo de conteúdo de inglês. Não é um vídeo de dicas, não é um vídeo de clickbait. Assim, ah, eu vou dar uma dicasinha aqui e eu quero que você compre meu curso. Não, aqui é tudo 100% gratuito. É um canal que ainda, né, não tem muitos inscritos, mas tem conteúdo 100% gratuito, tudo feito do coração mesmo. Alright? Faça por hobby, por diversão. E ajuda também a manter o inglês, a aprimorar, a aprender coisas novas. E acredite, a gente aprende coisas novas em inglês todo dia. Tem muita coisa pra aprender. Give the thumbs up if you enjoy the content. Dê um joinha e vamos lá. Bom, a ideia hoje... Do vocabulário, eu não sei se vocês já ouviram falar nessa sigla aqui, né? C-E-F-R O que que significa o C-E-F-R? Vou colocar aqui, ó. É o quadro europeu de referência para línguas, tá? É o Common European Framework of Reference. E é uma referência, gente, de vocabulário, né? É uma referência de níveis de proficiência, tá? Por que que eu tô falando isso? Esses níveis de proficiência, eles são importantes porque eles dizem, ó. O nível C2 é o nível de proficiência maior que tem, tá? Por exemplo, eu sou certificado no C2. Eu tenho certificações no C2. É só você vendo sobre o meu canal que você vai ver uma série de certificações. Então, começa em A1, B1, B2, C1, C2, né? A1 é o nível mais básico, é o nível de proficiência mais básico. E o C2 é o nível mais alto. Esse, essa gradação, ela é usada em todos os exames internacionais. Praticamente, os principais, né? O TOEFL, a IELTS, né? É... e por aí vai, né? É... TOEIC. Então, eles possuem essas referências. E eu achei um site muito interessante que tem as principais palavras por grupo, né? Assim, um grupo de palavras que você deve conhecer por grupo. E eu tô pegando aqui, tô focando no C1, que é um nível um pouco acima, é o nível de proficient user, é o nível proficiente, mas tem umas palavras bem comuns. E é por isso que eu tô trazendo essas palavras para o nível básico. e a primeira delas é ACKNOWLEDGE, ACKNOWLEDGE. Você provavelmente conhece essa palavra aqui, KNOWLEDGE, que é conhecimento. ACKNOWLEDGE, ACKNOWLEDGE, é outra coisa, tá? Significa ACCEPT, ADMIT, RECOGNIZE SOMETHING. Então, significa ACEITAR, ADMITIR, RECONHECER ALGUMMA COISA. Ou ACCEPT, ADMIT, OR RECOGNIZE THE TRUTH, ACEITAR, ADMITIR, OR RECONHECER A VERDADE, TRUTH, É VERDADE, OR EXISTENCE OF SOMETHING, OU EXISTÊNCIA DE ALGUMMA COISA. Então, seria RECONHECER ALGUMMA COISA. Tales, não entendi nada. Vamos ver nos exemplos que você vai entender. Tá? Eu separei aqui alguns exemplos de dicionário pra gente poder explorar, tá? Lembrem-se, gente, tem muitas palavras que eu já explorei o significado, tá? Então, dá uma olhada na playlist de vocabulário que você vai ver muita coisa. Historians generally acknowledge her as a genius in her field. Então, historians, né, historiadores, aqui nós temos um advérbio, né, geralmente, general, general e generally. Quando você acrescenta ly, em boa parte dos casos, não é geral, não é 100%, mas a probabilidade da palavra ser um advérbio é muito alta, tá? Então, historiadores geralmente reconhecem, a reconhecem, acknowledge her, aqui nós temos um pronome objeto ou pronome objetivo, né, ligado? Lembrando, sempre que eu falar alguma coisa de gramática, esses tópicos já foram explicados em vídeos, tá? Então, você pode ir lá no meu canal, vai na lupinha, abre a página principal do meu canal, vai na lupinha e pesquisa. Pronome, pronome objetivo, pronome objeto, que você vai achar os vídeos, ou então você navega nos vídeos do nível básico que você encontra isso também. Também deve ter no nível Intermediate Advanced, tá? Então, historiadores geralmente a reconhecem ou reconhecem ela, a reconhecem como um gênio em seu campo de atuação, tá? genius é um gênio, né, como se fosse uma referência em her field, em seu campo. Field é campo. Aqui, quando eu falo em her field, é a área de atuação em seu campo de atuação, alright? The next example, they refused to acknowledge the new government. Eles se recusaram, aqui nós temos o verbo no passado, o verbo refuse, no passado simples, é um verbo regular, porque termina com D, né, é D. Refuse já tem o E, então eu somente acrescento o D. They refused to acknowledge, ou seja, eles se recusaram a reconhecer ou a legitimar, né, aqui tem um sentido de legitimar o novo governador, o novo governante, o novo governo, né, the new government, o novo governo, tá, gente, perdão, aqui não é o substantivo governador, não, it's not governor, governor, aqui é government, então eles se recusaram a reconhecer o novo governo, né, lembrando que adjetivos vem antes substantivos, aqui nós temos um pronome, um artigo definido, the, né, que significa o, a, os, as. The next example, please acknowledge receipt of this letter. Vamos entender, então, por favor, reconheça recebimento desta carta. Aqui é como se fosse assim, por favor, recu... acuse o recebimento desta carta, ou seja, você tem que avisar Que recebeu Você vai assinar Alguma coisa Formalizando que você recebeu a carta É igual uma entrega quando você recebe Dos correios Você reconhece que recebeu Certo? Please acknowledge the receipt of this letter Por favor, reconheça O recibo desta carta O recebimento desta carta Ou seja Tell us when you receive it Ou seja Dizer a nós Contar a nós Contar, não é dizer Tell é o verbo contar Contar-nos quando você receber a carta Então, avise quando receber a carta Basicamente é isso The next example She readily Readily Acknowledged her mistake She readily Acknowledged her mistake Então, ela Prontamente Aí você fala Que palavra é essa? It's readily Você tem a palavra Ready Ready Are you ready? Você está pronta? Você está preparado? Você está preparada? Isso aqui É um adjetivo Ready Are you ready? I'm ready Eu estou pronto Quando eu tiro E acrescento I Antes do Ly Eu transformo Essa palavra Em adverbo Então, ready Ela se transforma Em readily Que é prontamente Então, aqui pronto Preparado E aqui prontamente Adjetivo Adverbo Então, ela prontamente Reconheceu O seu erro O seu engano She readily Acknowledged Her mistake Então, ela prontamente Reconheceu O seu erro Reconheceu O seu engano Alright? The next one She stuck his head Oh, she não Sorry Eu li errado aqui He stuck his head Out of the window Então, he stuck his head Out of the window Ele colocou a sua cabeça Stuck Vem do verbo Stick 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 out É um phrasal verb, né? Que significa Colocar pra fora, né? Quando eu falo assim He stuck his head out Quer dizer Ele colocou a cabeça Pra fora Colocou a cabeça Pra fora, né? Da janela Então, está Que é passado Do verbo Stick É um verbo irregular Observem, né? O passado dele Não se dá Acrescentando É de É um verbo irregular Verbos irregulares, gente Infelizmente Tem que ser memorizados, tá? Não tem outra forma Não tem muita lógica Apesar que Apesar de que você pode Agrupar os verbos Por categorias Por exemplo Verbos que não alteram Put, put, put Cut, cut, cut Né? Verbos que Alteram Write, wrote, written Aí você vai pegar Uma categoria Que é igual Bite, beat, bitten Que é similar, né? Igual você não vai Mas se você pegar A lista completa De verbos irregulares Você vai encontrar Alguns padrões E isso facilita A memorização Tá? Só uma dica Que eu estou te dando He stuck his head Out of the window Então ele colocou A cabeça Pra fora Da janela To acknowledge The cheering O que é Cheer? Cheer Pode ser um monte De coisa, né? É celebrar Comemorar Né? Aqui no caso Assim Alguém Deu um oi Pra você Animado Né? Deu um tchauzinho Pra você E aí O que que ele fez? Ele colocou A cabeça Pra fora Da janela Para Reconhecer Esse tchauzinho Ou seja Pra acenar Né? Aqui no caso Acknowledge Quer dizer assim Eu vou retribuir O aceno Que a pessoa Me deu Né? A pessoa Deu um tchauzinho Eu vou Deu um tchauzinho Junto Sei lá Né? Alguma coisa Nesse sentido Então Cheers Pode ser Comemorar Celebrar Né? The next example He saw her Ele a viu Né? Só É passado Do verbo Se É um passado Também Irregular Se Só He saw her Ele a viu But Mas Refused To even Acknowledge her Então Olha Ele a viu Mas Até mesmo Reconhecê-la Ou seja Ele ignorou Não reconheceu A presença dela Então Ele viu Mas se ignorou O sentido é esse Tá? The next example We Gratefully Aqui Aqui também Nós temos Um outro Adverbo Grateful Que é grato Ou grata Uma pessoa grata I'm grateful For your help Eu estou grato Pela sua ajuda Então We gratefully Acknowledge The contributions Of everybody Who helped us Então Nós Entre aspas Gratamente Ou seja Nós reconhecemos Nós com gratidão Reconhecemos As contribuições De todo mundo Everybody A todo mundo Que Nos ajudou Aqui esse Who Aqui é um pronome Relativo Everybody Who helped us Todo mundo Que nos ajudou Esse as Aqui é um pronome Objeto Que se relaciona Com a palavra We Que é nós Que é o pronome Pessoal E aqui é o pronome Objeto Alright E Ah tá And last but not least O último exemplo They barely Acknowledged Each other In public Eles Aqui Barely Tem o mesmo sentido De seldom E tem o mesmo sentido De rarely É um advérbio De frequência Tá O rarely É mais fácil Da gente adivinhar O significado Porque é similar Né Vem É Você vê Que você pensa Ah é raro Raramente Agora Selden E barely Não dá Essa ideia Mas é bom Você aprender Esses sinônimos Tá Então eles Raramente Reconheceram Um ao outro Em público Eles raramente Reconheceram Um ao outro Em público O que que significa Os dois Se viram Aí Né Ao invés de Cumprimentar Oi Tudo bem Ah Só balançou A cabeça Rapidamente Assim Ah tá Ou então Nem isso Né Acenou Com a cabeça Não Não quis Conversa Então eles Raramente Se Cumprimentaram Eles raramente Se reconheceram Em público Então é isso Gente Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa É isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo De hoje Eu vou trazer Mais palavras Se levando Já fazia um tempo Que eu não gravava Vídeos De vocabulário Nível básico Né Não é Exatamente Nível básico Basicão Mas é um nível básico Porque eu vou traduzindo Vou explicando Mastigando o significado Pra vocês Que qualquer pessoa Do nível básico Qualquer iniciante Consegue acompanhar Agora é lógico Eu tenho que ter Uma visão mínima Da gramática Das estruturas Entender como se forma Uma frase Deveria Né Porque não é só Traduzir a palavra Traduzir a palavra Você tem o dicionário Ah, eu quero saber O que significa Acknowledge Aí eu vou lá No dicionário E vejo a tradução Mas você vê Que não é bem assim Né A ideia é explorar O significado Em frases E facilitar O entendimento Sistêmico Do que significa Alright See you next time Bye bye Até a próxima Tchau